aqui na região, mas é principalmente porque ele é muito direto, muito sincero e na verdade ele pode falar de cadeira sobre os assuntos que a gente vai tocar com ele aqui, já começamos a falar, porque na Câmara Municipal foi sempre assim, fora da Câmara também. Então, Isaías, ao tempo que eu cumprimento você, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez, conversar com você mais uma vez, é exatamente sobre isso. Mas, depois que você saiu da Câmara, onde você lutou tanto, mas tanto por causas sociais, principalmente pela saúde, você levantou várias bandeiras, você instigou, você brigou, você batalhou muito. Depois que você saiu de lá, você acha que essa, vamos situar primeiro a questão da saúde, avançou, parou ou regrediu? Qual é a sua avaliação hoje, Isaías? Olha, Zé, bom dia, obrigado pelas palavras, sinceramente nós brigamos muito, lutamos muito aquilo que é pertinente ao vereador, que às vezes as pessoas pensam que o vereador pode realmente executar, nós não executamos, nós corremos atrás, nós provocamos as discussões, nós tentamos de todas as formas mostrar onde que está errado e como corrigir aquilo, mas quem de fato executa não somos nós, é o executivo, né? E nós fizemos isso durante os nossos quatro anos de governo, nessa última legislatura. Eu não fui presidente da Comissão de Saúde um ano só neste mandato, no outro mandato eu fui os quatro anos direto presidente da Comissão de Saúde. É um assunto que eu gosto muito, que eu aprendi a conhecer e a estudar sobre as questões da saúde, que não são simples assim como os nossos vereadores, principalmente nas suas campanhas, pregavam que iriam resolver tudo e não é assim que funciona. Apesar de que não somos nós que executamos aquilo e nós também encontramos leis no caminho que nos impedem, que a gente esbarra na realização de muitas coisas. infelizmente eu vejo que retrocedeu, a saúde não avançou. Nós vemos aí a demissão de alguns profissionais da saúde, principalmente nesse momento crítico que a saúde atravessa, aumento de carga horária. A questão da hemodiálise, por exemplo, que você bateu tanto na questão do São Lucas, não é? Enfim, isso ainda continua... Por exemplo, nós temos um problema com a hemodiálise que infelizmente é um problema difícil de se resolver. Agora, estão levando a hemodiálise para a clínica do rim. Nós, enquanto vereadores, na época, nós tentamos tanto regularizar essa situação que nós somos conhecedores de perto daquilo ali. Acontece que a diálise lá da clínica do rim, por exemplo, a clínica do rim, ela não tem nem máquina na totalidade para poder atender o pessoal. É um espaço muito bom, né? Visitei por várias vezes, junto com a comissão de saúde, sozinho, etc e tal. Mas, ó, clínica satélite, pode existir uma clínica satélite? Claro que pode, que é o caso da clínica do rim, né? Mas, sabendo que ela tem que ter um hospital de retaguarda, ela tem que ter leitos clínicos, leitos de UTI de retaguarda. Qual vai ser o hospital, o leito clínico que a clínica do rim vai ter de retaguarda? Eu lhe eliminar, né? A decisão judicial, que ela fala que ela tem leito de UTI de retaguarda, que está no singular, um leito, mas aonde está esse leito, né? Na nossa época, eles queriam levar os pacientes todos para a UPA. Caso acontecesse alguma intercorrência. A UPA não é um lugar das pessoas com problema renal, certo? Se aconteceu o pior lá dentro da clínica. Mesmo como, quem vai transportar esse paciente? Nós fizemos reuniões com o SAMU, o SAMU não é. Porque o SAMU, da clínica do rim, ele não pode levar para dentro da UPA, né? Porque ele tem que levar para um hospital, aonde terá todo o aparelhagem para poder, essa pessoa está necessitando. Então, quer dizer, vamos enfrentar um outro problema também nessa questão da transferência, porque o São Lucas, ele presta outro tipo de serviço, né? Como, por exemplo, a maternidade. Se o São Lucas vier ficar sem a hemodiálise, nós vamos ter um outro problema com a maternidade, que aí, aquela lá tem 10 leitos de UTI neonatal, né? Coisa que nenhum outro hospital particular aqui em Patos tem. O que fazer, então, Isaías? O que fazer? Tem solução a esse problema? De? Da hemodiálise? Sim. Então, Zé Afonso, nós ficamos 3, 4 anos tentando... Nós temos um problema também no São Lucas, que falo aqui de carteirinha, não estou falando mal, que era o doutor Sérgio na direção do hospital. Primeiro, se enfrentamos um ruim muniz, né? Depois, tinha um doutor Sérgio que não ajudava muito na direção do hospital. Então, para se resolver o problema da diálise, tem que pensar todo nesse contexto, e que é necessário resolver o problema da diálise. O pessoal precisa ir muito, eu acompanhei isso de perto, eu conheço as histórias ali, de praticamente quase todos, era ligação toda hora, dia e outurnamente, isso era de madrugada mesmo. Então, transferir o pessoal da diálise para a clínica do rim, que é uma clínica que eu disse que naquilo nas instalações, estava faltando maquinário, mas também faltava o leito de UTI de retaguarda, que é aonde que existe esse leito? Aqui, como eu estou falando, na liminar, eu falo até no singular, que é um leito de UTI. Mas são 215 pacientes, né? Isso pode acontecer em alguma intercorrência, e aí? Quem irá se responsabilizar por esse paciente? Não é verdade? Então, Zé Afonso, é um estudo e algo que tem que ser analisado profundo, porque não é simplesmente tirando de lá e pensando que vai resolver. Vai se criar um problema maior daqui uns 90 dias. Escute o que eu estou dizendo. E o município, eu acredito que o município foi muito... Ele mesmo estipulou um prazo de 30 dias. A clínica, ela tem que ser credenciada no Ministério da Saúde, que ela não está, né? O município, juntamente com o Estado, irá pedir esse credenciamento junto ao Ministério. Isso em 30 dias vai dar? E aí, ele estipula uma multa de 20 mil por dia. Quer dizer, o município poderia até ter aceitado, mas pedido um tempo maior para poder resolver esse problema. Porque, Zé Afonso, vontade e necessidade, ela é muito grande mesmo. Mas não tem jeito de se resolver assim, nem estalar de dedos, né? Então, assim, isso bem prova, mais uma vez, a inexperiência, né? De agir assim, afoitamente e achando que em 30 dias, eu acredito que eles estão criando um problema maior para o futuro. O Brás Paulo, o Edvaz se prepara já já para fazer uma pergunta. Eu vou para o Brás Paulo. Daqui a pouco, Brás, nós falamos sobre o vereador. O Zé entrou na saúde, eu ia começar falando dessa questão do aumento do salário, mas o Zé já entrou na questão da saúde. Aí nós vamos aprofundar um pouquinho mais nessa questão da saúde. Fica à vontade aí, Brás. Zé, primeiramente, um bom dia. Eu tenho uma admiração profunda por você. e eu não tenho dúvida que foi muito ruim para a saúde a sua não presença nessa Câmara atual. Porque você tem o conhecimento, você se dedica, trabalhava dia e noite nessa direção e com esse assunto. E sempre que a gente precisava de uma referência, o Isaías, ele tinha a informação, tinha os meios e sabia como é que a gente poderia não cair em barca furada. E aí eu estou falando agora como ex-vereador. Dito isso, eu quero colocar uma questão que você iniciou, que o Zé iniciou, você falou muito bem. O governador esteve aqui recentemente. E toda vez que o governador vê empatos, eu fico temeroso. Porque toda vez que ele chega, é uma notícia ruim. Ele chega para tentar terceirizar o problema. E uma coisa que eu sei, conversando com pessoas ligadas ao Conselho Municipal de Saúde e ao Conselho Estadual de Saúde, é que esse arranjo da clínica do rim, que a clínica em si não tem culpa, mas a forma como isso está sendo gestado, vai fazer com que nós possamos ter, e ouve bem o que eu estou falando, os partos de Patos de Minas e os nossos, como é que eu vou dizer, os nossos pacientes de hemodiálise e os da região, eles vão, dependendo da situação que acontecer com São Lucas, ter que fazer hemodiálise fora de Patos e não só. Às vezes a pessoa vai entrar em trabalho de parto aqui em Patos e vai ter que ir para as cidades vizinhas menores para ter o filho dela. É disso que nós estamos falando. Não tem loja também, cara. Parece que as pessoas dentro da área da saúde não estão entendendo. E nós que em tese temos um governador que nunca teve tanto governador vindo a Patos, ele não se movimenta na resolução desse problema. Ele vem, visita o bispo, pega uma oração, ele vem assistir o povo vacinar, mas uma obra, recurso, alguma coisa concreta, eu ainda não vi trazer, a não ser notícia ruim. O que você tem visto de tudo isso, Isaías? Em que ponto você concorda ou discorda da minha fala? E, mais uma vez, prazer imenso falar com você. Obrigado. Obrigado, Braz. O prazer é todo meu. Então, Braz, o assunto requer muito tempo, muita fala, e uma hora eu acho muito pouco. Eu até falei com a Fátima no dia do conselho lá. O governador realmente é banana pra nós em Patos de Minas, com perdão da palavra. Se diz muito amigo do atual prefeito, da atual administração, mas nós não vimos nada, nada em relação aqui do que o governador poderia melhorar, ou melhorar não, nos atender com o nosso pedido aqui em Patos de Minas, que nós precisamos, merecemos. Eu quero falar da Oeste também, que é de suma importante essa questão da Oeste no regional, onde eles falam que irá aumentar 30%. Agora, nessa última vinda do secretário com o governador, eles falam que vão aumentar em 50%. Eu quero que eles me mostrem como isso será possível. Então, o governador só vem, como você disse, tira foto, olha o pessoal na fila da vacina, mas algo palpável, de concreto, e algo que possa ajudar os munícipes, isso o nosso governador não tem mostrado pra nossa cidade, que é onde ele foi super, hiper bem votado. Essa questão do parto é o que eu falei pra você, o hospital tem, São Lucas tem 10 leitos de UTI neonatal, então eles estão pensando que irá resolver um problema, isso prova que é só inexperiência mesmo, total deles, agindo assim, afoitamente, que não estão pensando mais na frente. É o que eu falei, que em 90 dias nós vamos ter problemas seríssimos na questão dos partos, da maternidade, a oncologia também, e com os próprios renais, pessoal, da diálise, porque a hora que acontecer um caso mais grave lá no tempo da clínica, Deus queira que não, mas é sujeito a acontecer, eles irão ver que meteram os pés pelas mãos, porque isso não é com essa simplicidade tão simplista de se resolver assim, não é verdade? Porque senão teria sido feito, né? Nós ficávamos debruçados nisso aí, dioturnamente mesmo, pra poder ver como solucionar esse problema sem agravar o outro, sem afetar o outro, e o pessoal da diálise precisa, necessita mesmo da diálise pra sobrevivência, pra sobreviver, mas deu um problema ali, mas pra onde irá encaminhar todo esse pessoal? Porque o São Lucas com certeza não irá aguentar. Sair na diálise de lá, é, sem dúvida nenhuma, eu acredito assim que vai ser muito difícil o São Lucas continuar, né, sobrevivendo, existindo. Muito bem. Já, já, o Brás, já, 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 você questiona mais, eu vou pro Edivar que eu tenho que fazer um intervalo, e já, já nós vamos voltar a falar mais de saúde, e vamos falar também de outros assuntos aqui, de patos diminuídos. Vamos lá, Edivar. Não, eu continuo aqui pedindo ao povo convite pra que possa participar com a gente aqui no WhatsApp da Rádio Clube noventa e oito, nove, nove, um, zero, cinco, zero, quatro, trinta e nove. Minha pergunta pro, pro Isaías, o Isaías, tudo bem contigo, né? Bom dia, né? Bom dia. Beleza, oitocentos e noventa e cinco votos na última eleição, teve vereador que foi eleito com menos que isso, você fez um bom trabalho durante o tempo que passou na Câmara Municipal, não foi eleito, isso te deixa um pouco frustrado, Isaías? Claro, se eu falar que não, eu vou estar mentindo, né? Eu não sou de mentir, fiquei um pouco, não, fiquei muito frustrado, né? Nós fizemos um trabalho grande mesmo lá na Câmara, não só na questão da saúde, que como o Braja bem disse aí, o tanto que eu me debruçava sobre os assuntos, você me falar sobre o São Lucas, sobre o Regional, sobre o OES, eu vou dar conta de te responder tudo, e assim, com respostas palpáveis mesmo, né? Fiquei, e aí, mas acontece que veio o barulho, né? Veio todo o barulho da mudança, de que ia ser diferente, que é isso, é aquilo outro, que... Então, quer dizer, o povo deixou, foi-se mais uma vez nessa onda, né? E aí nós vimos o que aconteceu já, aumento de salário com quatro meses de governo, não é verdade? É só postando... Tem vereador que está aparecendo, mais é blogueiro do que é vereador, né? Então, quer dizer, fiquei assim, um pouco chateado, pensei, gente, mas o povo realmente não entendeu o que foi o nosso trabalho, como nós trabalhamos, como nós corremos atrás, acreditou-se no tão novo que se falou, que foi tão novo, que eu até agora, sinceramente, não vi nada de novo, muito pelo contrário, né? Então, quer dizer, nós temos que analisar, saber fazer, digerir as coisas, fazer uma leitura do que é proposta de governo e o que é promessa, aquilo que é palpável, porque quem quer não chegar aí e consertar o mundo, né? Então, esse salvador da pátria, ele não existe e o eleitor tem que saber diferenciar isso, esses caras que ficam gritando demais, pegando megafone e batendo a mesa e falando isso e falando aquilo outro, a hora que chega aí, a primeira atitude aumenta o salário. Você pretende continuar militando na política? Olha, a vida inteira eu gostei de política, eu sempre fui representante de classe, presidente de grêmio, de escola, vice-presidente da associação por dois mandatos, então, assim, eu gosto, está no meu sangue, você tem entendido? Não tem entendido. Então, mas assim, virão novas eleições, vamos aguardar as épocas certas para a gente poder, quem sabe, novamente colocar o nosso nome. E daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, volto com os questionamentos dos ouvintes aqui pelo WhatsApp. Muito bem, já já tem os questionamentos, eu peço aí paciência para o Isaías, toma uma água, Isaías, o Braz, o Zé Afonso e os ouvintes também se preparem, já já, nós vamos falar sobre o Hospital Municipal, rumos da educação e outros assuntos com a participação do ouvinte daqui a pouquinho aqui no debate. Funerales Patense e Minasaf Brasil, empresa do Grupo Patense, buscando cada vez mais levar benefícios para nossos associados. Olha, firmou parceria agora também com a Faculdade Unipam e Colégio Marista, onde você é associado, terá descontos especiais nos pagamentos das mensalidades. Você que ainda não fez o plano de assistência familiar, procura uma de nossas unidades, em Patos, na Lagoa Formosa, São Gonçalo do Abaité, Varjão de Minas, Serra do Salito. Acesse grupopatense.com.br. Olha, conheça melhor nossas empresas. Minasaf Brasil, anexo ao velório da funerária Patense, na Prefeitura de 984, no bairro Lagoa Grande, Patos de Minas. 38238362, e o 999751979. Você pode participar conosco, anota aí, 991050439. Manda aí a sua pergunta para os nossos debatedores, pode mandar a pergunta para o Brás Paulo, para o Zé Afonso, para o Edivar Santos, para mim e para o nosso convidado, Isaías Martins. Daqui a pouco, o Edivar traz o povo no rádio. Dornelis Imóveis agradece a todos os clientes que adquiriram o seu apartamento do Residencial Grand Prix 2 e informa ainda restam algumas unidades. Comunica o novo lançamento, Residencial Luiz 15, são apartamentos com dois quartos, um suíte, sala, copa, cozinha, um e duas vagas de garagem, sacada na sala ou quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias em alumínio, é prédio sempre partilhado, tem elevador inox. O Residencial Luiz 15, é novo lançamento, Dornelis Imóveis, na rua João Pereira da Silva, 217 Jardim Paraíso, Patos de Minas, próximo ao Cicote da Rua da Mata. Informações e vendas, Dornelis Imóveis, 99975-0403, 99975-0493, se você quer comprar, vender seu imóvel, acesse dornelisimóveis.com.br, 8h27, voltamos já. Debate 9, retorna daqui a pouco. Aguarde. Tem gente que acha que nós somos um banco, mas somos muito mais. Nós conhecemos a força da cooperação há 27 anos, e trabalhamos para oferecer aos nossos cooperados uma forma justa de cuidar da sua vida financeira. Por isso, não é por acaso que alcançamos a marca de quarta maior cooperativa de Minas Gerais, em patrimônio líquido no ranking do Cicobi. Estamos entre as 50 maiores do Brasil. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Nesta segunda-feira, 24 de abril, às 18h20, ao vivo, no quadro Em Pauta, entrevista exclusiva com o deputado estadual Professor Clayton. A terceirização do Hospital Regional e a Saúde da Região, em pauta, às 18h20, Nude Tudo Um Pouco. Participe pelo nove nove um zero cinco zero quatro três nove, e concorra ao sorteio de duzentos reais. Eu espero você. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar debate noventa e oito. Momento Unipa. Olha, vamos lembrar mais uma vez a você que ainda não foi vacinado, ou que só foi vacinado com a primeira dose, vai ter que tomar a segunda, enfim, quem ainda vai a um ponto de vacinação, não se esqueça, por favor, de levar um quilo de alimento não perecível para contribuir com a campanha Vacinação Solidária. Essa campanha tem o envolvimento de entidades, da própria prefeitura, do Mesa Brasil, do Sesc, enfim, e do Unipam, que apoia integralmente, vocês se lembram que semana passada nós tivemos a oportunidade de falar sobre o assunto aqui no nosso programa, com o professor Milton, com a secretária municipal de desenvolvimento social, Georgiane, a campanha foi bem até agora, mas ela pode melhorar. Inclusive, em passagem, por duas ou três vezes que eu fiz em alguns pontos de vacinação, eu observei que nem todo mundo leva o alimento não perecível, quer dizer, nem todo mundo está contribuindo. E essa participação é muito importante, mais do que nunca, a população carente de Patos Minas, e nós temos muita gente que precisa, necessita dessa vacinação solidária, quer dizer, dessa contribuição na campanha Vacinação Solidária. Então, a hora é agora, aproveite, não perca tempo, seja mais uma vez solidário, e contribua. E o Centro Universitário de Patos Minas, Unipam, lembra que está aí com os cursos de pós-graduação, Lato Censo, que são muito importantes, em meio a esse mercado competitivo que nós estamos vivendo. Então, o Unipam está à sua espera, você pode acessar o site, unipam.edu.br, lá você encontra mais informações, você pode ligar também no 0800 940 40 06, e aqui no debate 98, nesse momento Unipam, a gente fica sempre lembrando a você, seja aluno de uma escola superior, de qualidade, reconhecida regionalmente, no estado e até no país. Unipam, educação que transforma. 8 e 30, olha atenção consumidor, a Ultragás está com uma super promoção no gás, para toda a cidade de Patos. Na compra de seu gás, você ganha na hora, uma raspadinha de prêmios, onde tem vários prêmios em dinheiro, na hora, e você ainda concorre a um carro zero quilômetro, e uma viagem para o Nordeste. Diz que gás e água mineral, 3823-3131, e o WhatsApp é o 999-70-2821. E atenção consumidor, na compra de seu gás de cozinha, exija sempre a nota fiscal. Essa é a sua garantia de quantidade e qualidade. Ligue, 3823-3131, e o WhatsApp é o 999-70-2821. Peça seu gás, Ultragás, aqui o povo tem vez, tem voz, participa conosco através do 9, 9105-0439, o Edivar já está preparando ali, para colocar o povo no rádio. Olha que tal bater um papo com os amigos, hein? E tomando aquele cafezinho bem mineiro, acompanhado pelo genuíno pão de queijo, uma delícia, né? O lugar certo é a Cafeteria Santiago, ali na Olegário Maciel 206, quase esquina com a Major Gote. O povo no rádio, Edivar Santos. Ah, que beleza, que maravilha, olha, e a quantidade de pessoas que estão participando conosco aqui, através do WhatsApp do Rádio Clube. Então, acelera aí. Então, vamos embora, que vamos, que vamos. Bom dia, tudo bem? Estou ouvindo o programa. É, manda um alô para todos os amigos e amigas, mas a pessoa não colocou o nome, coloque o nome, por favor, tá bom? A Neuza Azevedo participando também com a gente, a Lucimar Aparecida. Ela tá fazendo um questionamento, não para os nossos entrevistados de hoje aqui, mas em relação à questão da vacina. Ela tá dizendo o seguinte, olha, que a irmã dela foi até a unidade lá para tomar a vacina da Covid-19, só que ela tá dizendo que tomou da AstraZeneca, e ela teve uma reação, teve que ir para a UPA, e segundo ela, muitas pessoas também estão tendo reação a essa vacina da AstraZeneca, né? Olha, a pessoa também não colocou aqui o nome, aliás, colocou a Lucimar Aparecida. Ô Lucimar, as vacinas da Coronavac estão sendo reduzidas, estão chegando mais vacinas da AstraZeneca. Então, a partir de agora, você pode ter certeza que mais vacinas da AstraZeneca, né? É bom que você se acostumando. Está aí se acostumando nesse sentido. A Ellen Cristina também, querendo saber qual grupo vai ser vacinado hoje, é segunda dose, sessenta e oito anos, viu gente? Pergunta para o Isaías, se ele participa das reuniões da Câmara, mesmo de maneira virtual, agora como cidadão. Isaías ainda continua participando, assistindo as reuniões virtuais da Câmara? É a pergunta do Juraci. Claro, e até porque assim, eu posso até tentar sair da polícia, mas a polícia não sai de mídia. Então, a gente acompanha todos os passos, né? Não só do Legislativo, mas do Executivo. Bem como, né, todo o cidadão em si, ele está sempre ligando para a gente, falando com a gente, para poder, questionar alguma coisa, estradas da zona rural, ponte, o dia que chegou essas vacinas, mesmo em Patos de Minas, me parece que um hospital recebeu mais vacina que o outro, me ligaram para perguntar se eu sabia, então, quer dizer, as próprias pessoas continuam nos questionando e nos ligando, aí eu... Essa história nós vamos querer saber depois, Isaías. Essa do hospital aí. O pior da que está acontecendo na minha cidade. Nós vamos querer saber essa história de o hospital que recebeu mais vacina que o outro, isso vai contar para nós depois. Vamos, Luiz Henrique perguntando o seguinte, o que você pode falar em relação à questão do antigo mini hospital que virou garagem de carros, Isaías? O som, eu não estou conseguindo, é... Está sem retorno aí? O som de volta. É. Você está me ouvindo? Está sem retorno, o seu som está bom, está me ouvindo aí agora? Perfeito, perfeito, né? Eu estou te ouvindo. Luiz Henrique, querendo saber a sua opinião em relação à questão do mini hospital, do antigo mini hospital ali da Marabá, que virou garagem de carros. Chegou o som, Isaías? Sobre o mini hospital, eu não posso falar muito porque eu não tenho conhecimento, né, do que aconteceu lá. Mas se for isso, o mini hospital ali em cima, ele tem que ter uma destinação, né? Lá estava a Total Veloso, depois inaugurou uma nova, uma N7, com um conjunto maior, bem melhor, com atendendo outras, é, outros pacientes, não é verdade? E também, depois saiu a questão do, do hospital, da clínica de especialidade, que é onde hoje funciona o hospital de campanha, e foi para lá, né? Era até onde eu sei. E lá funciona também o, o setor de transporte, funcionável, não sei se essa nova gestão ainda continua com isso lá. Então eu não posso falar muito de lá porque eu não, não conheço, não sei o que é que aconteceu, que destino eles deram lá o mini hospital. Lauro Goulart perguntando, Isaías, a Câmara perdeu muito com sua saúde, com sua saída, aliás, perdeu muito também em relação aos direitos LGBTQ+, o que você achou daquele episódio deplorável, segundo o Lauro Goulart, daquele número 24 na, 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 na entrada do, do gabinete. Olha, o Edivar, outra coisa que é um absurdo, as pessoas falam que é muito mimimi, que é muito mimimi, mimimi pra quem não sofre na pele, não sente, não é verdade? Então, é, nós temos que respeitar as outras pessoas, não é verdade? É respeitar o, o, o homossexual, o negro, o diferente, a diversidade nós temos de respeitar isso. E, às vezes, quem fala que isso é muito mimimi é porque nunca sentiu na pele, nunca foi chamado de negro, de tição, de tifuco, né, mulherzinha, gayzinha, então, quem sente na pele realmente, as coisas sabem que não é mimimi, né, sabem que são coisas que, às vezes, marcam a gente pro resto da vida. Eu sempre fui uma pessoa muito resolvida, assumido, resolvido, e discuto isso com qualquer um em qualquer momento, né, infelizmente, uma brincadeira de muito mau gosto, né, que a gente não brinca com aquilo que vai poder magoar, denigrir o outro, não é verdade? Ainda mais de dois representantes que falou tanto que da nova mudança, que iria mudar tudo, que era o novo, que era não sei o quê, não sei o quê, e já com poucos dias que entrando ali, né, que era pra ter um, tinha até um, 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 como é que fala, um slogan lá, que era pra ter fé nele, né, uma fé distorcida, né, já foi entrando ali, fazendo deboche com o ser humano, com o semelhante, e agora também, no aumento do salário. A Marlene tá, tá sugerindo fazer uma, fazemos uma reportagem com pacientes da Imodiális, já tá agendado, viu Marlene? E ela diz o seguinte, Brás e Isaías, vocês tiveram oportunidade, e segundo ela, não fizeram nada, e ainda ficam criticando os vereadores, que aí estão, e não representam ela, a fila anda, pra vocês, já é passado, os atuais, não vale nada, não votei em nenhum, é opinião aqui da Marlene. Deixa eu responder aí o Brás, inclusive também, viu Brás? Marlene, respeito, assim, a sua posição, claro, as urnas são soberanas, eu nunca discuti com urna, né, as urnas são soberanas, mas isso prova, Marlene, que você não acompanhou nosso trabalho, se você tivesse acompanhado nosso trabalho, a sua fala seria outra, completamente diferente, não é verdade? E como eu te falei, você deve ser uma daquelas pessoas, que não sabe o que é política, não entende nem o que é legislativo, nem o que é executivo, né, porque se você souber realmente o que é política, como funciona e como se faz política, você não falaria isso, né, porque vereador, que eu acabei de falar pra você, vereador, Marlene, não faz, né, vereador corre atrás mesmo, é, provoca os assuntos, mas quem faz de fato, quem executa, é o executivo, né, o legislativo é pra fazer leis, leis nós temos muitas, e muitas, e muitas, e muitas, inclusive, que não são cumpridas, não é verdade? Brás. Você, sinceramente, não deve ter acompanhado o nosso trabalho. A opinião do Brás também, por favor. Eu quero só deixar claro pra Marlene, que a opinião dela, é sagrada, mas, a minha consciência é tranquila, porque eu já vi, quantas vidas, que através daquilo que nós fazemos, enquanto trabalho legislativo, que nós tivemos a oportunidade, de intervir, muitas vezes salvar, e acho que nesse caso, Isaías, mais que eu. E a questão de ser, estar vereador, é dar a cara a tapa, e ter a humildade, de colocar pra população, que o vereador, quanto mais ele promete, maior a certeza da queda, porque a ação, que um vereador é capaz de fazer, ela depende muito, da capacidade que ele tem, de alinhar com os demais vereadores, e alinhar com os secretários, e conversar com o prefeito, e conversar com as pessoas, que podem ajudar, é um trabalho, que às vezes, pra um passo pequeno, você gasta meses, as coisas não são tão simples, quanto parecem, porque se fosse, o de trás já tinha resolvido, então assim, acho que a Marlene, tem que se informar um pouco mais, mas justamente, com essa ideia, de massa, como da Marlene, é que as pessoas são enganadas, ninguém faz nada, não vota em ninguém, alguém vai votar, inclusive Isaías, eu já vou deixar um gancho, fala muito da nova política, mas a velha política, no sentido, aliás, eu acho que a questão toda, se resume num negócio, chama caráter, eu recebi ontem um áudio, de uma pessoa lá da Boa Sá, reclamando que o pessoal lá, prometeu uns lotes, o vereador ganhou, e agora não quer entregar os lotes, você já ouviu falar, de coisa assim, acontecendo na política, vereador prometer lote, pra ganhar, e depois sumir no mundo, e aí, o que você me fala? Prometem lote, prometem casa, Brás, promete tudo enquanto há emprego, vereador, então, isso é o que não pode acontecer, isso é o que o eleitor, Marlene, isso é que você não deve deixar se levar, você está entendendo? porque isso não pode acontecer, e isso não é o certo de acontecer, Marlene, enquanto, você bem disse, Brás, quantas pessoas ficarem acreditando nisso, vai, infelizmente, não vamos ter muita mudança. acelera aí, ô, Odivar. Nossa, são muitos os questionamentos, a Fátima, tá, dizendo, governador Zema, articulou a terceirização do regional, se, o ano passado, e não só conseguiu concretizar, porque encontrou resistência, dentro do controle social, dos vereadores, do conselho estadual, e municipal, e dos profissionais do hospital, você esteve em BH, acompanhando, outros vereadores, Isaías, você acha que, hoje, o Zema, ganhou força, para executar essa terceirização, com o gestor local, e com os novos vereadores? Então, eu, eu, eu nunca vi um conselho, tão atuante, também, como, está sendo o conselho, sendo presidido pela Fátima, parabéns, Fátima, é, nós tivemos, o ano passado, representando, ou o legislativo, Patência, o ano passado, ou na gestão passada, né, mas foi o ano passado mesmo, a gestão passada, os vereadores, de fato, nós tivemos, por duas vezes, em Belo Horizonte, para poder tratar, sobre esse assunto da Oeste, que é um absurdo, que é um absurdo mesmo, a terceirização do hospital, eh, né, estivemos lá por duas vezes, uma vez, a vereadora Bea me acompanhou, né, de uma outra vez, nós fomos, só como presidente da Comissão de Saúde, eh, então, lá nós tentamos, nós conseguimos, ainda até barrar isso, no ano passado, mas, nesse ano, né, como veio, o novo, né, em todo sentido, o executivo novo, parte dos vereadores concordam com a, com a terceirização do hospital, então, ficou fácil para o governo pegar, e eu até vi o presidente também da Amapá, dando uma entrevista, falando que iria aumentar, como o secretário falou, e eu acho que ninguém argumentou isso com o secretário, de saúde, que iria aumentar em 30% o atendimento no hospital, nessa última reportagem, que eu li agora, dessa última vida dele aqui, ele falou em 50%, eu queria que eles me explicassem como que isso é possível, se o espaço físico, o prédio do regional, vai continuar o mesmo, se, eh, os mesmos 33 municípios que são atendidos em Patos de Minas, irão continuar os mesmos, então, eu gostaria que eles me explicassem, eu queria fazer essa pergunta para o secretário de Estado, eh, como que eles irão conseguir essa façanha, com o mesmo espaço físico, com o mesmo prédio, com os mesmos profissionais, sem aumentar sala de cirurgia, etc e tal, então, é um absurdo, é mais uma enganação, é mais um engodo, pois se, por exemplo, eh, o hospital, sabe-se que eles mesmos falaram que é um hospital por excelência, que ele já faz mais do que, eh, tinha que conseguir fazer, né, o secretário deveria estar preocupado, bem como o nosso executivo aqui, e os demais vereadores, principalmente a comissão de saúde, que eu nunca vi uma comissão tão omissa, como essa agora, eh, sobre o credenciamento do hospital, aproveitar que eles têm um bom trato com o governo do Estado, e credenciar o hospital, uma alta complexidade que o hospital não é credenciado, que nós estávamos fazendo de tudo também, para conseguir esse credenciamento, né, e nós sabemos que para credenciar, um tem que descredenciar outro, e tem dois hospitais no Estado de Minas, que não prestam os serviços, os quais eles estão credenciados, então, é só descredenciar, e credenciar daqui, falta então só força política, e que tem demais, né, tanto o pessoal, alguns do legislativo, bem como o executivo com o governador, então está na hora, e não terceirizar um hospital que funciona por excelência mesmo, né, é um absurdo o hospital atender 33 municípios, é isso que tinha que ter, a descentralização da saúde aqui, deixar de atender alguns municípios, equipar, por exemplo, Paracatu, João Pinheiro, para que lá possa atender aquela região, e deixar partes com menos municípios para serem atendidos, na verdade não, tentar colocar uma OS aí, que nós estudamos isso, eu estudei isso, que nenhum OS no país deu certo, isso é uma forma de fraude, OS não funcionou em parte alguma do nosso país, e por que querem também começar justamente pelo hospital regional, que é o hospital que eles disseram, que é exemplo, que é modelo, então não se mexe naquilo que está dando certo, não é verdade? Ô, Odivar, não dá tempo de perguntar de ouvintes mais, mas se você quiser fazer um resumo aí, são diversas pessoas participando aqui, eu agradeço aqui a Dagma Maria também parabenizando, nossa, muita gente viu, Braz e Isaías, a Rosângela, parabéns pelo programa, Isaías foi em Belo Horizonte, por duas vezes o ano passado, para defender a população, quer saber se o Gladson Vereador, como presidente, já foi a BH, já resolveu o quê? Segundo ela, dê a cara a tapa, e ao lado do prefeito, do governador, que ele está fazendo a opinião aqui, da amiga ouvinte, Rosângela, também participando com a gente, e eu vou resumir aqui, ó, as participações, a Dagma, a Celina Nascentes, o Castelo, a Marlene, a Valéria, a Fátima, a Juliana, a Kelly Nunes, que estou falando em relação, a questão das estradas rurais, o meu xará, o Edivar, também participando comigo aqui, participando conosco, o Cleuton, a Aparecida, o Ademar Caixeta, o Marcos, o Marcos, grande abraço, e nossa, a Maria José, o Onésio, a Doracy, enfim, são muitos participantes com a gente, que a gente agradece, não vai dar tempo, atender todo mundo, mas, em suma, muitas pessoas, os parabenizando aí, pela atitude, de virem a público, discutir temas importantes, como esses. Beleza, Hospital Municipal, próximo assunto, Zé Afonso, prepara uma pergunta, aí o Braz Paulo também, e o Edivar, porque nós vamos fazer mais um intervalo, olha, a Funerária Patense, Minasaf Brasil, empresa do Grupo Patense, buscando cada vez mais, levar benefícios, para nossos associados, firmou parceria agora também, com a Faculdade Unipan, e Colégio Marista, onde você é associado, terá descontos especiais, nos pagamentos das mensalidades, você que ainda não fez, o plano de assistência familiar, procura uma de nossas unidades, em Patos, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baeteva, Agilho de Minas, Serra do Salito, acesse grupo patense.com.br, conheça melhor, nossas empresas, Minasaf Brasil, anexo ao velório, da Funerária Patense, na Prefeitura Camundi, 984 Lagoa Grande, Patos, 38238362, 999751979, é hora de mais um intervalo, 8h47. Debate 98 retorna daqui a pouco, aguarde. Tem gente que acha que nós somos um banco, mas somos muito mais, nós conhecemos a força da cooperação, há 27 anos, e trabalhamos para oferecer aos nossos cooperados, uma forma justa de cuidar da sua vida financeira, por isso, não é por acaso, que alcançamos a marca de 4ª maior cooperativa de Minas Gerais, em patrimônio líquido, no ranking do Cicobi, e estamos entre as 50 maiores do Brasil, Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de créditos. Nesta segunda-feira, 24 de abril, às 18h20, ao vivo, no quadro Em Pauta, entrevista exclusiva com o deputado estadual, professor Cleiton, a terceirização do Hospital Regional e a Saúde da Região, em pauta, às 18h20, no De Tudo Um Pouco, participe pelo 991050439, e concorra ao sorteio de 200 reais, eu espero você. Atenção cliente CEMIG, todos os dias realizamos ações para melhoria e expansão da nossa rede de fornecimento de energia, executando desligamentos programados. Para saber se o seu endereço está nessa programação, bem como a data e a hora da interrupção, acesse CEMIG.com.br. Você também pode receber avisos de desligamentos em sua região, por SMS ou e-mail. Basta atualizar seus dados no CEMIG Atende Web. CEMIG, nossa energia, sua força. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar, debate noventa e oito. Oito e quarenta e nove, o nosso convidado de hoje, é o Isaías Martins de Oliveira, com a participação também do Braspal, toda segunda ele participa conosco, aqui do nosso debate. Olha, Dornelis Imóveis agradece a todos os clientes que adquiriram o seu apartamento, o Residencial Grand Prix 2, informa, ainda restam algumas unidades. Comunica o novo lançamento, o Residencial Luiz 15, são apartamentos com dois quartos, um suíte, sala, copa, cozinha, uma e duas vagas de garagem, sacada na sala, o quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias em alumínio, é prédio semi-partilhado, tem elevador inox. O Residencial Luiz 15 é novo lançamento, Dornelis Imóveis, na rua João Pereira da Silva, 217, Jardim Paraíso, Patos de Minas, próximo ao Cicope da Rua da Mata. Informações e vendas, Dornelis Imóveis, 99975-0403, 99975-0493, quer comprar, vender seu imóvel, acesse, dornelisimóveis.com.br, 8 e 50, José Afonso, vamos lá, Zé. Meu prezado, Isaías Martins, Hospital Municipal, é uma reivindicação, e uma necessidade, para Patos de Minas. Pela experiência, que você adquiriu, trabalhando na área da saúde, pela avaliação, que você faz, de tudo que tem ouvido ultimamente, qual é o caminho, hein? Vamos lá, com uma crítica construtiva, uma sugestão. Seria o Unipam, o hospital de campanha, lá poderia se transformar no hospital municipal? Seria municipalizar o hospital São Lucas? Ou seria a Santa Casa, administrada, né, ou mantida pela associação Paulo Bordes de Patos de Minas, e não por OS? Qual é a sua opinião, Isaías? Olha, Zé, como nós já falamos aqui mesmo, é um assunto complexo demais, a questão do hospital, precisamos, merecemos, e temos que ter um hospital municipal. O hospital, agora, de campanha, ele está um puro, um passo, para se tornar um hospital municipal. A gente já vinha com a conversa, com o ex-secretário, né, Carlos, a quem eu quero até mandar um abraço, que é uma pessoa também, que eu sempre continuo falando, depois deixamos de ocupar os cargos, tanto de vereador quanto de secretário, mas assim, a gente já havia conversado, e estava assim, um passo para aquilo ali, se tornar um hospital municipal, com todo um conhecimento, todo um trabalho também, que ele já tinha feito, estava muito próximo, né, um hospital, nós sabemos que demanda muitas verbas, muito dinheiro, né, mas como ali já foi equipado, já está montado, seria uma coisa mais palpável, de se realizar. A questão de municipalizar o São Lucas, encontra-se vários problemas ali, né, na questão de trabalhista, etc, e tal, então, algumas coisas que juridicamente, eu nem saberia responder aqui, mas, e a Santa Casa, participei de muitas reuniões também, ou outras tantas, eles faziam mais fechada, né, até entendo, porque não queria misturar política também, mas, de todas essas situações aí, eu ainda prefiro o hospital municipal, o hospital de campanha ser transformado, mas isso depende muito de gestão, né, tanto da Secretaria de Saúde, bem como do Executivo Municipal, conseguir transformar aquilo ali, num hospital municipal, que nós sonhamos, precisamos e merecemos. Mas, Paulo. Isaías, bom dia, você ainda é uma pessoa que, com todos os cuidados, enfim, você anda muito, né, pós 100 dias do novo governo, se fala tanto do novo, o que você percebeu, que é claro, tácito, que mudou na cidade, o que você acha que realmente foi uma transformação grande, seja aqui na área urbana, ou seja na zona rural, você continua recebendo demandas, a gente continua recebendo demandas, que mal sabe para quem encaminha, né, enfim, o que mudou realmente, qual que é a sua percepção? Braz, a arte de governar, ela não é fácil, infelizmente, nós ainda temos pessoas que pensam como a Marlene, né, enquanto as pessoas pensarem que é só chegar e estalar o dedo, e a coisa acontecer, nós vamos continuar sendo enganado pelos governos, né, o governo que mais fez barulho, os candidatos que mais fizeram barulho, conseguiram ser eleitos, e nós sabemos que não é assim que funciona, que você não vai chegar aqui com 30 dias, com 20 dias, te dar conta de mudar tudo, não, porque é uma série de coisas, para começar o governo novo que entrou, ele tem que entrar, conhecer da secretaria, o secretário é a mesma coisa, etc e tal, né, está tudo de pernas para o ar, né, como você também já recebeu, que outro dia eu ia ser comentando, eu não aguento mais as reclamações do povo, na zona rural das estradas, nas pontes, por exemplo, tem uma ponte no Curraleiro, que eles prometeram essa ponte em janeiro, a ponte está lá até hoje, uma ponte que nós, dia e outurnamente também, falamos dessa ponte, e fui inúmeras vezes com o secretário, com o engenheiro, tivemos problemas lá com questão de mina d'água, enfim, uma série de problemas, mas foram lá, e diz que em janeiro a ponte estava pronta, né, agora outro dia eu recebi um comentário, um telefone de alguém falando comigo, que foram falar com eles, eles falaram que essa ponte nem lançada na prefeitura, mas o que eles querem dizer com isso? Isso ela tem que ser colocada no plano de trabalho do diretor de estrada, bem como do secretário lá de obras, então, o que eles quiseram dizer que ela não está lançada lá na prefeitura? E fora as reclamações das estradas da zona rural, que nós sabemos que são 5 mil quilômetros de estrada de terra, tentamos por milhares de vezes lá com o Zé Ossaco, para terceirizar pelo menos as vias principais, as estradas mestres, né, e deixar as vincinais para o barracão tomar conta, então, quer dizer, nós sabemos que as coisas não são fáceis, Brás, não é chegar aqui no governo e com 90 dias resolver esse tudo, claro que não, como você bem disse, não os anteriores tinham resolvido tudo, nós sabemos que as dificuldades existem, né, tem problemas estruturais, e que é com o tempo que você vai resolvendo isso, e uma coisa às vezes você esbarra na outra, tem licitação, etc., quando a população se inteirar e passar a conhecer mais de como funcionam as coisas públicas, o que é ser vereador, legislativo, o que é ser executivo, né, as coisas irão mudar e o voto será mais certeiro, então, assim, o problema maior que eu vejo é as promessas, né, prometeram demais, em janeiro resolveria todos os problemas da cidade, e não é assim, não é assim que funciona, né, é difícil você resolver todos os problemas, é praticamente impossível, não é verdade? Mas se você usar da honestidade, da clareza de explicar como isso vai funcionar e que isso demanda tempo, nós iríamos saber, é, não votar no barulho, né, então, pra mim, eles pecaram nisso, e a cidade está aí, é, horrorosa em todos os sentidos, né, a Copasa continua com o mesmo desmando, que nós também sabemos, que estudamos tanto aquele contrato assinado com a Copasa, e nós sabemos que nós, é, vai continuar do mesmo jeito, né, não adianta falar que vai ser diferente, porque não vai, agora tem uns que gostam de maquiar coisa, pra ficar, falar bonito, pra quem está ouvindo, falar, nossa, esse daí é o bom vereador, é o bom prefeito, não, não é enganando o povo, que nós vamos conseguir melhorar a nossa cidade, não, infelizmente, a cidade está perdida, tanto a cidade, quanto a zona rural. Não dá tempo, não dá mais tempo, você falou, você falou mesmo isso a isso, uma hora é pouco, mas eu quero a sua opinião rapidinha, por favor, com relação a, como é que está sendo comandada aí, pelo prefeito, essa pandemia, a parte da saúde, os casos de coronavírus na cidade, na sua opinião? Olha, eu sempre disse que o povo gosta de ficar falando que o vírus, é político, eu não acho que o vírus é político, não, o vírus, ele é mundial, ele está em todos os lugares, né, mas o nosso governo atual aí, o executivo, ele falava com o megafone ali, na esquina da, em frente ao fotocard, que jamais fecharia o comércio, e bem como outros lá, vereadores, foram eleitos também, falavam que não tinha vereador nenhum lutando para não fechar o comércio, que isso não é verdade, o vírus, ele está no supermercado, ele está na loja de sapato, ele está na loja de roupa, ele está na fila do banco, ele está na fila da lotérica, ele está em todos os lugares, não é verdade? Então, fechar o comércio, nunca acreditei que seria a melhor saída, até porque quem mantém um comércio aberto, ele é cheio de protocolo, máscara, alquigel, número de pessoas entrando, então, se você fecha o comércio, você vai aglomerar essas pessoas em casa, na casa do vizinho, ou nas chacras, como nós temos notícia aí disso, não é verdade? os leitos de covid, nós sabemos que não depende, só do querer do executivo, para poder aumentar os leitos, mas eu também sempre falei isso, que não adianta casar leito de UTI com a doença, porque nem todo mundo que vai para o leito de UTI volta de lá, infelizmente vem a óbito, então nós temos ainda que nos cuidarmos, usar máscara, álcool em gel, evitar realmente as aglomerações, manter o distanciamento, porque só assim nós vamos ajudar junto com os governantes, porque o governo sozinho, vereador, prefeito, governador, eles não vão vencer o vírus sozinho, e isso a população é que tem que fazer a sua parte, ajudar o governo a tentar minimizar aí esse problema terrível, e enquanto não chega a vacina na totalidade, porque a hora que vacinarmos, nós iremos realmente estar na situação mais confortável. Muito bem, nosso programa chegou ao final, ô Braz, considerações finais sua aí, trinta segundos, Braz. Ó, mais uma vez agradecer a presença do Isaías, dizer que ele é um ser humano formidável, que honrou o mandato de vereador, e que, para além de qualquer questão política, é muito bom, é reconfortante saber que, enquanto cidadão, ele continua tão antenado, participativo, combativo, e espero que, em breve, dentro da possibilidade, esteja reintegrada à Câmara Municipal, ou outro cargo que ele entenda que deva estar adiante. É preciso acreditar que política se faz com políticos. Né? Ah, eu não sou político. Então, a mesma coisa. Ah, eu gosto muito de medicina. Eu não sou médico, mas eu vou te operar. Você quer? Não é assim que funciona. Então, é preciso que pessoas que gostam de política, façam política e que se candidatem. Porque tem gente que passa a vida fervendo, mas não tem a coragem, né, Isaías? Grande abraço, foi um privilégio. Prazer. Grande abraço. Obrigado, Divan. Até amanhã, Divan. Só pra gente finalizar aqui, muitas perguntas em relação à questão da vacina, hoje, viu, gente? É 68 anos, segunda dose, tanto no Parque Exposições, quanto lá no Projeto Saci. Bom dia. Beleza. Bom dia. Até amanhã. Isaías, obrigado pela participação aqui. Vamos marcar um outro dia e eu vou te contar uma coisa, viu? Com a sua participação aqui, abre espaço pra você participar mais vezes conosco aqui, viu, amigo? Muito boa a sua participação. Obrigado, hein? Grande abraço a todos vocês. Será um prazer enorme podermos estar participando e ajudando a esclarecer. E, assim, isso é o dever de todo cidadão, né, Braz? A gente tem que se inteirar mais da política mesmo, inteirar mais dos assuntos da nossa cidade. Como eu disse, só assim, nós iremos errar menos na hora de votar e tem que dar a cara a tapa mesmo, né? Mas é de sumo importante e eu ouço vocês sempre, o programa de vocês é muito esclarecedor, é muito importante mesmo ajudar aí os nossos munícipes, né, nos assuntos tão pertinentes da nossa cidade, da nossa sociedade como num todo. Foi um prazer participar com vocês aqui. Uma boa semana tanto a vocês quanto aos ouvintes. Obrigado, Isaías. Zé Afonso, um abraço, Zé. Tá certo. Isaías, mantenha sempre, não apenas esse cabelo loiro bonito, mas, sobretudo, essa militância em favor da boa causa de Patos Minas. Um grande abraço, foi um prazer tê-lo aqui, um abraço pros colegas, fiquem todos com Deus, amigos, ouvintes, amanhã a gente volta, inclusive, com a presença do vereador José Luiz Borges Júnior, aqui no debate noventa e oito. Obrigado, Zé. Obrigado a você que participou conosco através do nove nove um zero cinco zero quatro três nove, agradecendo os nossos parceiros, Cicobi Crede Copa, promoção crédito imobiliário premiado do Cicobi. Aqui no Cicobi Crede Copa, você realiza o sonho da casa própria com as melhores taxas do mercado e ainda ganha prêmios. Os duzentos primeiros a contratar o realizador